Mais um crime de homicídio foi registrado na cidade de Sarandi. O fato aconteceu por volta das 21 horas na Rua 6, esquina com a Avenida Universal, no Jardim Universal, onde Rui Henrique da Silva, 42 anos, estava numa cadeira de rodas no quintal da residência, quando um elemento chegou e disse, infelizmente alguém tem que morrer, e efetuou vários disparos contra a vítima, que recebeu o socorro de uma equipe do CIAT, que tentou reanimá-lo até a chegada do médico intervencionista do SAMU, que constatou sua morte. Foi constatado num exame mais grosseiro, que a gente não mexe muito no cadáver, até para preservar a cena para a perícia, mas foi constatado a princípio cinco disparos, e dois deles provavelmente pegando a perna e provavelmente também afetando a artéria femoral, que sangra bastante e que a pessoa acaba falecendo no local. Bastante sangue ali na cena do crime, então isso veio acontecer devido a, provavelmente, a lesão da femoral. Quando vocês chegaram no local, a vítima já estava em parada e o bombeiro tentando a RCP? É, já estava assim, já estava sem dados vitais, sem pulso, sem pressão, a pupila do olho já estava dilatada, que é um sinal clínico de óbito. O fato que chama a atenção é que no mesmo local, dia 7 de agosto deste ano, o jovem Jonathan Alex, 22 anos, o Pulga, foi assassinado quando voltava de uma farmácia, onde foi comprar remédios para sua filha. Segundo a polícia civil, o caso está esclarecido, e o autor do homicídio já foi identificado. É Denilson Costa, o Neguinho Deda. Segundo as apurações, o Pulga foi morto no mês de agosto, 7 de agosto. E a vítima, o Rui, estava sendo acusado, por parte da quadrilha do Pulga, de ser o mandante, ou no mínimo, alguém que tenha facilitado a morte do Pulga. E, devido a isso daí, ontem ele foi morto por vingança. Agora, essa briga, essa vingança, está envolvida também com o tráfico de drogas? Sim, uma disputa de traficantes naquele bairro, o Jardim Universal, é um dos bairros problemáticos aqui de Sarandia com relação à segurança pública, porque ali estão omiseados alguns dos traficantes procurados aqui na cidade. Esses traficantes têm mandado de prisão, no entanto, a polícia não consegue chegar até eles, porque o bairro só tem uma entrada. Quando a viatura da polícia aponta na entrada do bairro, praticamente os traficantes já têm conhecimento e já conseguem escapar da ação policial. No local foram recolhidos cartuchos e também uma arma que pertence à vítima. Nós apreendemos lá no local essa arma de fogo, uma pistola calibre 380, e algumas munições. Segundo as informações, inclusive da esposa da vítima, a arma pertencia ao Rui, que foi a pessoa que foi morta nessa noite. Legenda Adriana Zanotto